Nós nos abençamos, como vamos casar Quero que você seja feliz E de ser feliz também, depois De parar a madrugada, esperando por nada Me arrastar no chão, então Sorrirá-se minhas coisas, primeiroas respostas Quero que você seja melhor E de ser feliz também, depois Já tivemos momentos, já passou nosso tempo Não podemos pegar, não foi bom Nós nos temos histórias Pra ficar na memória e nos acompanhar Quero que você seja feliz Eu vou conseguir também, depois Já tenho muitos fatos Vou trocar os seus pecados Mesmo de outro bem Meu bem Pois tem liberdade Para a vontade Sem sair mais ninguém Quero que você seja feliz E de ser feliz também E de ser feliz também De ser feliz também Seja feliz também Tem liberdade Té presente Térsado Disse Tchau, tchau.